Professor Robson Ferreira manda um chat, um superchat de R$10,90 e não manda mensagem. Claro que manda, ele mandou antes e depois até falou, ah, isso que eu posso mandar antes e pagar depois, e brincou. Pode, pode, pode. Você é professor, pode tudo, professor. Muito obrigada, professor Robson. Ele diz, sou fã de você e adiante iniciante. Gostaria de saber como consigo calcular de forma prática o tempo de viagem. Boa pergunta, professor. Essa pergunta é muito... Boa pergunta, boa pergunta. Vai para o corte do Google essa pergunta. Olha só, o tio Google Maps, ele te dá ali uma previsão de viagens. Você ainda pode colocar por moto, por caminhada, por ônibus, por carro e tudo mais. Porém, todavia e entretanto, o Google Maps, o Google Street View, não faz esses roteiros de moto. Faz esses roteiros de carro. E a gente tem que concordar que uma viagem de carro tem um timer diferente para moto e um timer diferente para caminhão, um timer diferente para caminhada. Tudo isso é calculado com algoritmos. Eu não estou questionando a fidelidade dessa informação. Mas, por prática, quando o Google Maps, ele me mostra que a minha viagem vai levar 10 horas, eu coloco pelo menos 2 ou 3 horas a mais. Já de cara. Porque eu vou pegar as minhas distâncias a percorrerem, eu vou pegar a minha autonomia e eu já sei que naquele dia eu vou ter que parar 1, 2, 3 ou 4 vezes, por exemplo, para abastecer. Eu e a Helda temos um ritmo de abastecer na primeira tocada quando está para dar pane seca. O nosso primeiro tiro é o tanque. E aí a gente para, toma um suquinho, vai fazer um xixizinho, às vezes até come dependendo do horário. Porque um tanque, você pode secar ele em 4 horas como você pode secar em 5 horas e meia. Acreditem, a gente já consegue andar 5 horas sem parar. Então a gente faz um lanchinho e tudo mais. As outras paradas, normalmente elas vão acontecer na casa dos 200 quilômetros. Isso aqui é eu e a Helda, tá bom? É o nosso ritmo. Então a próxima parada vai me consumir, de repente, 25, 30 minutos. Porque eu já lanchei antes. É mais um xixizinho, uma esticada de esqueleto, entendeu? Um sorvete, uma coisa pouca. Então eu vou acrescentando esses horários. As paradas onde eu paro, abasteço e como, eu tento fazer isso no máximo em 40 minutos. Quando eu paro só para abastecer e ir embora, 20 minutos já foi o tempo. Então eu vou tomando no tio Google. Outra coisa que eu faço é network. Eu vou procurar amigos que realmente conhecem a estrada, que já estiveram rodando por ela, tá? Que já motocaram. E aí podem me trazer mais informações. Foi o caso de Toro Toro. Quando eu vi Cochabamba, Toro Toro, 100 quilômetros, eu puxei no Google Maps. O Google Maps, na época, eu acho que dava 3 horas. E aí, quando é Cordilheira dos Andes, eu sempre relativizo, né? Falei, não, beleza, 3 horas, Cordilheira dos Andes. É subida e descida. É normal, eu não vou contestar. Mas aí eu comecei a ligar para amigos da Bolívia e perguntar quem é que sabia. E aí eu cheguei num cara, meu querido Ivan, de Santa Cruz de La Sierra. E aí eu perguntei, Ivan, vou fazer de Cochabamba para Toro Toro. Como é que tá? E aí ele me deu todo o briefing. E foi ele que falou, cara, no mínimo você faz em 5 horas. O Google Maps me dizia 3. Como é 100 quilômetros, eu não vou parar em 100 quilômetros para abastecer, para almoçar, para fazer xixi, nada. Então, eu teria colocado aí no máximo uma meia hora. Então, eu faria essa viagem em 2. E é uma pauleira de 5. Então, o Network é a cereja do bolo. É onde eu busco a informação final. Ah, tem um site onde você pode ver essa informação? Não. Durante muito tempo eu usei o site do DENIT. Mas o site do DENIT tinha um delay muito grande. Eu via muita informação de pista ondulada. E quando eu chegava, cara, já tinha até buraco no asfalto que os caras tinham feito novo. Manja, uns delays muito grandes de informação. Eu, sinceramente, não sei como é que anda a atualização do site do DENIT no atual governo. Mas nos governos anteriores, era só um registro para pagar por ano. Porque não tinha atualização. Quando eu comecei a viajar pela Argentina, pelo Chile, eu acessava um site que é muito bom, cara. É www.ruta0.com Eles utilizam o Google Maps. Você consegue colocar lá o teu roteiro de saída e de chegada, destinos e tudo mais. Ele usa o Google Maps. Só que ruta0.com é uma comunidade. Eu até te convido até a se inscrever nela. Porque os amigos que são inscritos, fazem login, você pode acessar sem login. De boa. Mas você que é cadastrado no ruta0.com, você pode contribuir com informação. Então é um baita site legal para rodar a Patagônia, rodar o Chile, pedacinhos da Bolívia e muitos poucos pedacinhos do Peru. Mor, abre a porta. Pode abrir a porta. Abre, porque está calor. Está quente. A gente não instalou o ar para trás aqui. Eu acho que vai... Não vai vazar a luz. Não, não vai vazar a luz. Pode abrir. Pode abrir bem, por favor. E já aproveita e pega outro refrigerante para mim. Pronto. Então, esse ruta0, ele é muito legal porque ele é uma comunidade. Aí você faz esse traçado, esse pedido de traçado. E aí os caras, eles começam a dizer, olha, esse trecho aqui é tanto de rípio, esse tanto trecho aqui não tem posto de gasolina, tem uma boa pousadinha aqui no meio do nada, porque é uma comunidade. Ruta0.com. Eu usei durante muito tempo, muito tempo. As minhas primeiras viagens foram baseadas nela. Depois, network, cara. Quando você começa a conhecer as pessoas na estrada, você vai mantendo contato. E são as melhores pessoas para você perguntar. Se você não tiver uma boa rede de network, é uma dica aí que eu vou falar para você. Não vai resolver porque é aos 45 do segundo tempo, tá? Mas, obrigado, amor. Caminhoneiro. O problema aqui é o caminhoneiro, ele vai te dar informação pelo que está por vir nos próximos quilômetros. E ali, meu amigo, você já tem que ter a informação, né? Não adianta você agora descobrir que você tem mais cinco horas para fazer 30 quilômetros, né? Mas caminhoneiro, cara, eu acho que é o melhor, né, Tio? Se você puder entrar num grupo de WhatsApp de caminhoneiro, entre. Porque, porra, bicho, quem conhece melhor, pelo menos as estradas do Brasil, do que essa galera, né? Beleza, meu querido, obrigado pela essa questão. Muito obrigado mesmo.